Oi pessoal, aqui é o Valdecir da Uguia. Tenho um recado pra você. Saiba como montar o seu próprio negócio de propaganda e publicidade em apenas 7 dias. Isso mesmo, em apenas 7 dias você pode montar o seu próprio negócio de propaganda e publicidade. Nós vamos te ensinar tudo, nós vamos te ensinar passo a passo como você vai ter sucesso na sua cidade montando o seu próprio negócio de propaganda e publicidade na internet, ok? Quer saber mais? Te interessou? Você já trabalha online, tem loja, tem blog, você faz marketing digital, você é coach, você é radialista, locutor, não importa. Você pode montar um negócio de propaganda e publicidade na internet em apenas 7 dias com todo o nosso apoio, ok? Nós vamos te ensinar passo a passo como você vai ganhar dinheiro na internet com um site de publicidade e propaganda, ok? Quer saber mais? Chama no PV que eu vou te ensinar, eu vou te falar, nós vamos conversar, eu vou te passar todas as informações que você precisa saber.